...profundas com ele, onde a gente falou várias coisas que ele não falou para mim. Mas aqui a gente teve conversa profunda com todo mundo. Cara, respeita. Arã, arã, arã. Respeita, respeita. O que eu sinto com ele. Eu vivi algo com ele que vocês não viram. Juliette pede para a Viih Tube respeitar a relação que ela tem com o Rodolfo. Porque depois que o Rodolfo votou nela, e as meninas foram para o quarto, e a Viih Tube metendo a lenha no Rodolfo, e ela respeita a minha relação que eu tenho com ele. Para, respeita. Aí rapidinho ela calou a boca. Aí depois a Camila foi tentar justificar. E eles não gostam mesmo da relação dela com o Rodolfo. Eles têm um pouquinho de razão, né? Porque o Rodolfo vota nela, só que ela segue defendendo ele. Ela está apaixonada. Uma mulher apaixonada faz de tudo, né? Uma mulher apaixonada, vocês sabem, né, gente? Ela é cegue, real. Eu acho que ela gosta dele, real. Porque ela está defendendo ele, respeita a minha relação com ele, que eu tenho com ele. E é assim, ele defendeu, ele votou ninho para se defender. Ela não quer enxergar a verdade. E aí? Comenta aqui o que vocês acham. Deixa aqui embaixo nos comentários. E não esqueça de deixar aquele super like para o canal, que é muito importante. Corra e se inscreva no canal. Ative o sininho. E aproveite. Corre aqui no canal para assistir os mais vídeos do canal. Tem vários. A gente solta vídeo a qualquer...